E aí meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Brito e hoje eu vou trazer para vocês a Leia. Essa verde aqui maravilhosa, estou com uma rubra ali no terraço e hoje o papo vai ser sobre ela. Quem não lembra dessa planta na casa das nossas vós, na casa das nossas mães? É uma planta que sempre me acompanhou desde a infância, eu tenho um carinho muito grande por ela. Então fica comigo que você vai gostar. Então pessoal, a Leia é uma planta arbustiva, ou seja, uma planta de menoporte. Ela é nativa da Ásia e adaptada ao Brasil. Existem dois tipos de Leia, a verde e a rubra. E a Leia também é uma planta perene, ou seja, é uma planta que vai viver durante mais tempo. Essa planta pode chegar até 2,5 de altura. A sua floração não vai chamar muita atenção, vai ser formada por cachos compactos avermelhados, que quando abrem vão sair flores em formato de estrela, brancas ou rosadas. E isso vai acontecer na primavera-verão. Essas plantas devem ser cultivadas à meia sombra. O sol pleno vai queimar as suas folhas. Apesar que a verde, ela vai suportar um pouco mais de sol. O que elas não vão gostar, nem a verde, nem a rubra, é de frio e geadas. A rega para essa planta é aquela rega moderada. Ela vai gostar bastante de uma terra mais úmida, mas também é bem resistente à falta de água. O substrato para ela é uma terra vegetal, mais composto orgânico, ou humus de minhoca, ou esterco. Ela vai gostar bastante dessa mistura. A adubação para essa planta também é muito tranquila. Ela vai precisar de humus de minhoca, ou NPK 10-10-10, de duas a três vezes ao ano. A porta para essa planta é de limpeza ou condução. Limpeza, você vai retirar galhos e folhas secas. Condução, se você quiser uma planta maior, você vai cortar as laterais. Se você quiser uma planta mais cheia embaixo, aí você corta em cima. A reprodução dessa planta também é muito fácil. Por estacas, divisão de torceira ou sementes. Se você retirar uma parte dela, essa parte aqui mais novinha, as partes novas da leia rubra geralmente são bem mais roxas. Se você retirar uma parte dela, essa parte aqui, e colocar na água, com pouco tempo ela enraiza. Aí você passa para a areia e vai levando aos poucos para o sol. Mas é muito fácil de pegar. No paisagismo, essa planta está sendo bem utilizada. Geralmente, em vasos, as pessoas colocam em ambientes internos ou externos com bastante claridade. Pode ser utilizado também em jardins, diretamente no solo. Ou ainda em cercas vivas, deixando a área ou o jardim bem mais bonita. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistirem até aqui. Se inscrevam no canal e ativem as notificações para o YouTube estar levando esse conteúdo para outras pessoas. Me procurem também lá no Instagram. Vou deixar o meu arroba aqui. Lá eu posto foto, posto stories, posto mais o meu dia a dia. E até a próxima. Valeu!